Pessoal, eu tô gravando esse vídeo urgente pra vocês, pra falar que o governo quer aprovar hoje, mais uma vez, o governo tentando aprovar um absurdo no meio de toda a calamidade que acontece no Rio Grande do Sul, o governo tá preocupado com o quê? Taxação de streamings, taxação de Netflix, de Amazon, taxação também de plataformas de vídeos, que não são plataformas de streaming, mas vão ser tratadas como se fossem, vai ter taxação do YouTube, dos produtores de conteúdo, como se eles fossem grandes produtoras de cinema. E mais do que isso, ainda tem uma encomenda especial pra Rede Globo. A Globoplay, que é a plataforma de streaming da Rede Globo, vai ter um benefício fiscal especial, endereçado pra Rede Globo, que é a única que se encaixa nos critérios que foram colocadas pelo relator do projeto, que regulamenta as plataformas de streaming e institui uma nova taxação, ou seja, o nosso Netflix, a nossa Amazon, vão ficar mais, o nosso Crunchyroll, vão ficar mais caros, graças a essa articulação do governo, que no meio de toda essa crise humanitária no Rio Grande do Sul, tá mais preocupado em aprovar duas taxações. Uma, eu já denunciei na semana passada, e mais uma vez o governo tenta emplacar essa taxação a pedido de Haddad nessa semana, que é a das compras online, na Xim, Shopee e por aí vai. A taxação, a tributação, como quer o texto do governo, chega a 92%, quando a gente soma toda a tributação. 92% é com fisco, isso sequer deveria ser constitucional, mas com o Supremo Tribunal Federal governista, como a gente tem, que se transformou numa verdadeira terceira instância, né, numa instância revisora do parlamento, isso é permitido, né, então o governo quer emplacar numa mesma semana, aproveitando todo o esforço, toda a atenção, todo o trabalho voluntário que nós estamos voltando para o Rio Grande do Sul, o governo está aproveitando todos esses holofotes de uma tragédia para aprovar não só a taxação em compras online, mas também a taxação no YouTube. Tudo isso vai ser repassado, né, não é? É uma ilusão achar que a tributação sobre as empresas vai ficar nas empresas e que ela não vai, né, depois converter isso para os usuários, para o consumidor. O consumidor é quem mais perde. No final das contas, Netflix vai fazer cálculo, né, todos vão fazer cálculo e repassar isso para o consumidor final. E o pior de tudo isso, as redes sociais, né, mais uma vez na mira do governo, né, o governo sabe que a grande imprensa está comprada, espalha a propaganda do governo, espalha inclusive notícias falsas inventadas pelo governo, como se verdade fossem, acusam seus adversários de fake news, colocam as plataformas, as redes sociais como responsáveis por essas supostas fake news, que na verdade são apenas opiniões críticas ao governo. E aí, como maneira de combater as redes sociais, eles colocam, né, como um verdadeiro jabuti, né, num projeto que deveria tratar sobre plataformas de streaming, que eu próprio, mesmo se fosse apenas tributação de plataformas de streaming, eu já seria absolutamente contrário, mas ainda mais, quando a gente estende isso para as redes sociais, porque nenhum país do mundo inteiro trata a rede social como plataforma de streaming, nem a Europa, nem os Estados Unidos, nem a Ásia, nem nenhum país em desenvolvimento, nem nenhum país desenvolvido, nenhum país do mundo regulamentou ou taxou, né, redes sociais como plataformas de streaming. E mais do que isso, isso ainda piora, ainda com parte dessa arrecadação, vai ser criado um fundo para produções independentes que incluam minorias, né, o que que é isso na prática? Eles colocam, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, né, negros, mulheres, né, no final das contas, a gente sabe para onde é que esse dinheiro vai ser canalizado, para financiar a agenda woke, para financiar com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, para me obrigar, para te obrigar a pagar na Netflix, a pagar no YouTube produções de gente que faz aquela velha propaganda do governo, que é sempre um fracasso de audiência, é sempre um fracasso de bilheteria, mas mantém uma casta de classe artística que não produz arte, que não produz um material disruptivo, independente, inspirador, para alimentar nossas almas, não, produz propaganda do governo, uma classe artística parasitária, que não tem audiência e que vive só disso, vive só desse dinheiro, então é mais dinheiro, né, para financiar a agenda woke no nosso país, então eu estou gravando esse vídeo urgente aqui para vocês, para a gente se mobilizar, pressione todos os deputados e senadores do seu estado, para a gente garantir que o governo seja derrotado e a gente jamais aprova esse projeto horrendo na Câmara dos Deputados. Diga não à taxação das redes sociais, à taxação dos streamings, ao projeto do governo, que quer mais uma vez jogar uma conta no lombo do trabalhador no meio de uma tragédia. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.